Boa tarde pessoal, hoje nessa sexta-feira vou mostrar para vocês como é que está a minha horta vou mostrar aqui para vocês a horta inteira, a gente vai começar agora o inverno vou mostrar para vocês como é que está a nossa hortaliça aqui, a horta em geral cada canteira aqui vou mostrar um pouquinho para vocês como é que está vou mandar a cama aqui para a gente ver como é que está a horta então pessoal vou começando aqui mostrar pela minha cebolinha, minha cebolinha verde como é que ela está aqui a gente, no sul da Bahia a gente está no começo do inverno, começando o inverno aqui e a gente vai começar o inverno com a horta toda renovadinha, tudo plantado, novos canteiros aqui a cebola aqui está desse jeito gente, a cebolinha não tem nenhum amarelo, nenhum queimado como vocês estão vendo aqui um plantio de cebolinha pequeno que no inverno não vende muito né, a cebolinha, no inverno as coisas é vendido mais pouco aqui no mesmo canteiro aqui a gente aproveitou o espaço aqui do canteiro gente e a gente plantou alface americana olha aí gente, vou comer alface americana para quem não conhece ela é uma alface diferente, ela coloca aqui uma cabecinha aqui tipo um repolho uma alface muito saborosa e crocante essa alfacezinha aqui é bem novinha, a gente não está colhendo ela ainda gente bastante, mas ela ainda cresce bastante e para vocês verem aqui ela nem fechou ainda a cabeça fechou ainda não, está fechando ainda então a gente aproveitou o espacinho aqui do canteiro da cebola para plantar essa alface americana aqui que está muito bonita também né a cebola e o alface americana está muito linda olha só, o canteiro é grande a gente aproveitou né aqui do lado a gente está tem um plantio de coentrinho né o coentrinho pequeno ainda a gente plantou aqui mas nasceu tudo bem nascidinho então para vocês verem gente, a gente aqui estamos plantando com areia a gente está plantando com areia porque devido a terra da gente ser um barro aqui vou mostrar para vocês aqui gente ó barro duro ó, bastante duro é a terra da gente aqui aí muita dificuldade para o coentrinho nascer às vezes nasce bem falhado aí meu esposo teve essa ideia aí de plantar na areia e aí deu super certo aí agora no inverno a gente usa o plástico por cima por causa do da neblina da noite né e aí o coentro cresce bem saudável aqui a gente tem três canteiros de coentrinho aqui do lado a gente tem um plantiozinho pequeno de salsa só um canteiro mesmo salsinha tá verdinha aqui a gente tem as alfaces alface crespa mostrei para vocês ali a americana americana agora aqui é a crespa que está no finalzinho dos canteiros aqui já está no final que a gente está colhendo né aí amanhã cedo a gente colhe essa aqui para trabalhar no sábado aqui do lado a gente tem alface nova né a gente tem três canteiros e meia de alface nova tão bonitinha também show de bola não pode faltar alface de jeito nenhum aqui a gente tem mais outro canteiro de cebolinha aqui a gente tem mais coentrinho plantado novo nascendo agora também plantado na areia como eu falei para vocês meu esposo cobre os coentrinho com a areia e ele nasce super bem nascido viu gente devido aqui a terra da gente ser barro puro e aí a gente compra a areia para poder cobrir o coentro para nascer melhor principalmente no verão viu no verão é difícil nascer o coentro e aqui eu tenho outro dois canteiros de coentro também esse canteiro aqui é de salsinha só que ela está bem novinha bem pequenininha não dá nem para ver direito agora vou mostrar para vocês o outro lado da horta esse lado aqui que eu estou mostrando para vocês era de que aqui estava plantado o giló só que aí a gente colheu o giló colheu e arrancou tudo logo é que gente a gente tem a terra está arada mas não plantou ainda viu mas logo logo já vai fazer canteiro aqui também aqui está nosso plantio de covo e manteiga a gente estava sem couve a gente fez as mudinhas da semente mesmo e está muito bonito o plantio logo logo a gente tem couve para quem segue o canal da gente aí para ver que a gente logo logo está tendo couve aqui a gente plantou coentrinho gente e do lado a gente plantou a rúcula para aproveitar para aproveitar o canteiro né os espaços aqui mais coentrinho aqui a gente tem mais alface nova um plantio grande de alface nova 1 2 3 4 5 6 canteiro de alface novinha e aqui no cantinho é o repulho esse foi meu vídeo de hoje espero que vocês gostou do vídeo não esqueça de se inscrever no canal ativar o sininho aí da notificação para não estar perdendo nenhum vídeo e toda semana tem vídeo novo viu gente fique todo com Deus até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.